O que a reforma da Previdência tem a ver com o corretor de seguros? Muita coisa. Muita coisa, primeiro, pela oportunidade que surge com a mudança do mindset, com a nova forma de pensar. Quando começa a se analisar a possibilidade da Previdência Pública não suprir as necessidades dos aposentados. Por quê? Porque do jeito que está, não vai ter para todo mundo. E infelizmente, este modelo instalado, cheio de benefícios, para quem não necessariamente merece, gerou um desequilíbrio atuarial. Portanto, quem paga hoje não tem nenhuma garantia de receber amanhã. E nessa hora, o cidadão brasileiro tem que pensar, e a Previdência? Como é que eu vou fazer com o meu futuro? Como eu vou descansar? Onde vou passar os meus melhores anos? Quem vai garantir o meu descanso? E aí, meu irmão, pode ser que você tenha uma chance de entrar no jogo. Mas temos um grande problema. O problema é que o corretor de seguros não leva a sério o segmento de Previdência Privada. A Previdência Complementar não está na ponta da língua da maioria dos corretores de seguros. Você sabe tudo de Previdência? Você se sente apto a vender um produto de Previdência? Sou Gustavo Doria, 56 anos, pai de Lara e João, casado com Maria. O que é que você me oferece? Será que você tem a resposta que pode suprir as minhas necessidades? Infelizmente, sou capaz de dizer que a maioria não tem essa resposta. Olhe, uma oportunidade dessa checando. Uma mudança dessa que pode transformar todo o segmento de seguros. Olhe o volume de dinheiro que pode vir para o lado de cada nossa barragem. E será que você está pronto para essa oportunidade? Pare, pense e reflita se a reforma da Previdência vai mudar alguma coisa no seu negócio. Pare e pense por Gustavo Doria Filho.